Viajar entre cidades é normalmente uma experiência cansativa, mas com o Yo-Yo Loop podes viajar de uma forma confortável e económica. Olá, eu sou o Ricardo, sou o fundador na Yo-Yo Loop. A missão da Yo-Yo Loop é ligar comunidades, é facilitar as pessoas de se moverem entre cidades com uma mobilidade que seja barata, que seja segura e que lhes permita usar o tempo delas de forma útil. Hoje em dia, quando nós viajamos, por exemplo, entre Lisboa e o Porto, é um dia muito estragado, não é? Portanto, temos muitos tempos de espera, tempo que não podemos utilizar e é fundamental ter soluções de mobilidade que permitam usar esse tempo. Por outro lado, os automóveis são ativos que não fazem sentido, nós quase nunca os utilizamos. E, portanto, com o advento que aí vem dos automóveis elétricos e autónomos, a mobilidade entre cidades vai ser completamente revolucionada e a Yo-Yo Loop pretende contribuir para isso.